No dia 2 de setembro, acontecerá a segunda edição da Agro Angelim, uma feira que reúne diversos agricultores familiares de várias localidades. Na manhã de hoje, aconteceu no auditório do 4º BPM uma reunião com os organizadores do Agro Angelim, com os parceiros do evento. Hoje é a abertura do Agro Angelim, né? A gente fez um convite aos parceiros do Agro Angelim, e aí estão todos aí. A abertura do Agro Angelim, hoje ele tem vários parceiros, né? Então a gente trabalha junto com esses parceiros, a gente fez o primeiro em 2019, foi muito bom, e a gente está trabalhando com o mesmo parceiro esse ano do Agro Angelim 2, né? Da segunda edição. Então é um momento muito importante para a agricultura familiar. Hoje a gente está abrindo e vai ser o dia 2, né? Dia 2 de setembro, numa quinta-feira, a participação de muita gente, muitas comunidades, então vai ser uma grande feira para abranger a agricultura familiar, ela se deslanchar aqui na nossa cidade de Baus. Então o Agro Angelim veio abrir várias portas para aquelas pessoas que não tinham aquela renda, né? Então as pessoas hoje estão muito motivadas de produzir na sua própria área, né? Não sair do sertãozinho, ficar lá, produzir, ter seu próprio alimento. Então para a gente é muito importante o Agro Angelim, vem abrangendo várias famílias, vem crescendo, e a gente está aí para somar, ajudar essa agricultura familiar a crescer aqui na nossa cidade. A Agerp é uma das parceiras que vem contribuindo desde a primeira edição do evento, uma vez que já trabalharam junto aos agricultores familiares. Pois é, a Agerp mais uma vez está acompanhando aqui o Agro Angelim, a gente já acompanhou, já fomos parceiros do Agro Angelim na primeira edição, e agora a gente é parceiro novamente na segunda edição do Agro Angelim. A Agerp sempre está dando apoio aos agricultores familiares, e no Agro Angelim não seria diferente, né? A gente tem essa comunidade que a gente atende, como nosso órgão de extensão rural, então a gente tem os profissionais para estar atendendo hoje a comunidade da agricultura familiar, o pequeno agricultor familiar. Nós temos todas a nossa equipe técnica, né? Temos hoje extensionista, tem o Edmar, tem a Marinete, e eu como assistente social que a gente dá esse apoio à agricultura familiar na nossa região. O secretário municipal de agricultura familiar, que também é um dos parceiros do evento, tem como objetivo expandir o mesmo para outras localidades. De princípio, é a questão da integração, né? Esse evento, ele vai ter a participação de quase todas as comunidades do município. Então vai ser o momento de você ver o que cada comunidade está executando, né? Você vai poder discutir algumas metas de trabalho, né? A minha comunidade, nós estamos mexendo com isso, está bem, né? Aí o outro vai e diz, a nossa também está bem, outra determinada atividade. Quer dizer que é um momento de integração, momento de integração. E um modelo, e um modelo também, para que a gente possa fazer esse trabalho de sistema itinerante, né? Para que possa chegar também nas outras comunidades. Por exemplo, comunidade São José Correios, Veredão, né? Ela tem aproximadamente umas 800 famílias, né? Quer dizer que esse modelo, né, do Agro Angelique, a segunda edição, nós vamos levar para essa comunidade também. E são em outras diversas comunidades, né? Dessas comunidades, né? Até porque o nosso município é o maior do Maranhão. Então tem gente esperando por esses momentos em todo canto, né? Quer dizer que dá para a gente fazer um trabalho itinerante, é excelente. E tendo como modelo esse Agro Angelique.